A gente já estive aqui para mostrar aqui a praça para vocês do Feira 10, como é que está o abandono, né Tom? É, está sujeito a animal comer, porque a praça pode deixar a praça. Tu cara é abandonado, né? Abandonado a praça. Vários meses, né Tom? Vários meses aí, só animal vindo para poder comer, gente querendo se divertir na praça, não está podendo porque os matos não estão deixando. E está aí, entrega as baratas aí, né? E ainda é forazinha a dengue. Isso. Valeu, mostra aqui. Hã? Mostra aqui, viu gente. E a praça do Feira 10, como é que está aqui, ó. Praça do Feira 10, o estado da praça do Feira 10 para vocês aí, ó. Aí, ó. Abandono total aí da praça do Feira 10. Olha o Matagal aí, ó. Olha o Matagal aí, ó. Olha o abandono da praça aqui, ó. Aí, ó. Gente, está uma vergonha essa praça do Feira 10, viu? Olha a vergonha. Olha como está a situação da praça do Feira 10 aí, ó. E agora com essa dengue aí, gente. Essa dengue que está aí, ó. Olha como está a praça aí, ó. Olha o lixão aí na praça, ó. Essa aqui é a praça do Feira 10, viu? A famosa praça de skate do Feira 10. Olha o abandono total, ó. Peças do parque abandonada aqui, jogada fora. Olha, gente. Água aqui, ó. Olha a água acumulada aí. Olha o lixão que está aqui. É a praça do Feira 10, viu? Olha, ó. Isso aqui é a praça do Feira 10, ó. Aí, agora a gente põe esse surto aí de dengue aí, ó. Essa água aqui, ó. Parada aqui, ó. Fala vergonha aqui da praça do Feira 10, a praça de skate. Já foi... Já teve altos eventos aqui na praça de skate. Aí a praça abandonada aí, como se encontra aí, ó. Praça do Feira 10 aqui, ó. Praça de skate. Mostrando pra vocês aí, ó. Isso aí, ó. O abandono total aí da praça, gente. Não é brincadeira, né? Cadê os políticos? Cadê a prefeitura de feira? Fazer uma limpeza aí, ó. A praça está abandonada. Olha aqui, ó. Olha o lixo aí, ó. Olha a vergonha. Olha, gente. Olha a quantidade de lixo aí, ó. Parece que pode ficar. Os mosquitos da dengue aí, ó. Está uma vergonha isso aqui, essa praça aqui, ó. Abandono total na praça do Feira 10. Isso aí é a praça do Feira 10, ó. Vou mostrar pra vocês como é que está aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aí gente Já estive aí Tive que mostrar a cara Pra mostrar a vergonha Dessa praça aqui Do Feira 10 pra vocês Isso aí é a praça Do Feira 10 Cadê a Secretaria de Serviços Públicos Pra vir aqui dar uma olhadinha Isso aí Acúmulo de água Pra vocês verem Pode ter até Fofo do mosquito da dente É só vergonha Aqui da praça do Feira 10 Jair Silva aqui direto Da praça do Feira 10 Mostrando essa situação caótica Pra vocês Valeu gente Espero que alguém Tome alguma providência Valeu Fui Praça do Feira 10 Pra vocês aí Valeu Tchau